Olá, nós temos uma palavra de oração inicial. Eterno Senhor, ae, noite, nossa invitável presença e voguia de nos serviço aqui, de nome de Jesus. Eterno Senhor, ae, noite, nossa invitável presença e voguia de estar junto com o povo e nosso estúdio junto com a Palavra de Deus. Boa noite nesse momento, meu amigo, do presente. Nós estamos felizes com o povo aqui. Apesar de circunstâncias não, nós tudo está bom de cova para a Covid não nos afetar em nenhum aspecto. Apesar de circunstâncias não, nós estamos felizes com a Palavra de Deus. Apesar de circunstâncias não, nós estamos felizes com a Palavra de Deus. Apesar de circunstâncias não, nós estamos felizes com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, com Jesus, há-se provisão para a gente de sua necessidade físico, alimento, etc. E de uma maneira, é feito o profil de Deus, de demonstrar a primeira característica de sua capacidade para provisão para a gente. Então, nós temos o O Testamento, o New Testamento, e do nosso mensagem, há-se também, me porquer, Pablo. Depois, essa papia diz, há duas características que não está para querer, o Deus não está para ter tempo aí, para fazer o profil de Deus. Vamos ver com a calma, a tormenta. E Jesus, a calma, a tormenta, em duas ocasiões, mostrando que Deus nos afetou. Depois disso, há três dias, nossa papia diz, 模様 é, com Jesus, a confrontação com o demônio, solamente Deus não poderia ter empresta, manej... corre dansoaffe, saca, tem controle total, demônio... Jesus agora volta a recuar, embora saca miles de demônios, fora de uma só sim, da legião, na nossa vida, e demonstrar de maneira aí, com a guerra contra o demônio, mas o mais victério, E depois do nosso papo de ayer, nosso papo de tecunchan com Jesus e ele o restaurou, ele o sana, a enfermidade. Também nos abordamos o tema acordando que no tempo de Jesus é o Messias, é a promesa do Messias. E Deus, que o venha e eu de Deus, o Messias é a enfermidade, e Jesus é o que mais enfermidade chega de ser sana e de maneira mais espectacular. E de maneira, ele é o profil de Deus, de demonstrar o poder absoluto para a enfermidade. Nós vimos que cada um dia, o que Jesus está fazendo, nós evidenciamos para querer, em seu mensagem, Isaac, o reino que está a predicar, em verdade, não tem problema de comida, não tem tormenta, não tem problema de uero, não tem absolutamente nada, não tem morto, não tem pena, não tem sofrimento, mas o Cristo demonstrou que é por handle a que vou. Então, se eu posso pegar e de volta, Deus riva o turco, eu posso pegar e de cima e também o reino, não tem problema de sua reino. A ver, não sabe papo de Jesus, sua capacidade de operar e fazer certo custo de nossa pensão, de nossa cabeça, sem imaginamos mais o que é nossa pensão. A escritura diz Deus é o único capaz de ler o pensamento de um e de um grande Então é ler o pensamento que tem uma indicação de quando em verdade e susta a Deus, volta a fé e o profil de Deus Agora que ler o pensamento de um grande nos avisa E agora vamos ver também com esse pensamento de um grande vir a realidade Agora a história já está no livro em um livro podemos ver em vários de evangelho Marcos capítulo 5 podemos ver em Mateo 9 18 e 23 e podemos ver também em Lucas capítulo 8 versículo 40 18 e 56 Então você pode imaginar que é muito muito bem aqui cantando para a igreja nervosa para a sombra ela volta a apelar para a igreja e tem aia não acaba vindo pero empodrindo para a sombra não tem mais está anora desea intensamente tem comunhão com as pessoas humanas sem embargo todas as pessoas estão correndo para a sombra e se sentem muito incomodos e são pelas anciãs e a igreja estão voltando para analisar e não tem algo que muda agora tem tempo aqui escritura de vista que se uma gente tem uma hemorragia que continua depois de um gestão depois de sua menstruação e gente está imundo então está impuro não tem mais de contacto com muita gente desgustar não tem banha cambia na panha e não tem queda em quarentena não foi até a noite para a sombra a lei da bota com não amiz com impuro não importa não tem associação mas correndo então a mulher que mira horroriza mira correndo mira caminda e sinta tem queda tirar a caminda passa caminda drum imundo escritura tababisa tem tempo tem buque de levítico ela sofre para o tempo de com a sombra e que era iglesia para com iglesia não para guardar para cor com para ler ou fugir não é impuro imundo e tem uma enfermidade com outra cura e ainda calcula que Deus está contra Deus seu dede está contra o tempo eu sofre de enfermidade não é a oração para a b é o tempo eu sofre de enfermidade indicação de um problema com Deus castigo de Deus tem problema sério e dor dor do problema e não pode vir iglesia é é incorporar a comunidade é que é normal é que para mirar como um hende joão é gasta e segundo documento extra bíblico é gasta assim é comparável com o valor de um casa em tem buá é especialista na sua opinião ora que vai me outro especialista da minha opinião tudo da minha opinião pero minha opinião é malo torna final declare it behandled que mendi wak ba wardo trata um po si nada pavo sorry ora palavra na kai boto it mure bai kaba na nada bai un caminda bai kaba na pássoma no por si nada pavo tem palavra na mas tem para um patient isso é nada mas por has si pavo e cu oramento et a sal et bai escuta de jesús e comienza a buscar jesús pero ora que llega jesús em por jesús vai casa de mate jesús mc padrinha nanta corre un f jay et wak jesús den plaza nantambe em po llega seca otro via jesús está pará na canto de la manto jesús te de un boto co it as i ye anto et t un pensamento y a ue noci mis a hope y un pensamento et a un pensamento anto ora cu un dia et den plaza et escucha jesús ta papia pero en no po llega seca pasoma en no ta chance diripiende et mira un hombre de status jefe de sinagoga canando tabini desespera seca jesús e multitud tabri pa en hombre que pasa en hombre te llega seca jesús y te dice su yuta malo ante que jesús va y pone manga riba je y sané a hu homba gita de din el grupo de hende nang en jesús pero en tata tin cun es co nang tata od jesús el a distanciar su mes mas ahora de un problema es que atende mes co jesús esta bringa pa llega seca jesús ora co llega jesús plantea jesús se situacion de su yu ta malo ora jesús te stop de discutir over de ayuno manera de papia jesús te visa e homba ok et comisa can que homba vai su casa e nang emu aki ta drenta e narración atro vei volta visa nos itam bada tim um ue cu jes dos aña a sufrir de derrame de sangra hemorragia vaginal si nos que ya me acide emu aki jes dos ayn largo co problema e viaja aki es que intenta na llega seca jesús pero e no por llega den e intentamento e esta cai y pasu de bom mire imaginame jesús ta slow e mire akita pensa bê bada visa den su mes tem el bote de mate bota e relato bê bada bada capítulo 9 versículo 20 by 22 y mira un ue cu diez dos aña largo ta bada sufrir de derrame de sangra a acercar jesús de patrás e esta wreck 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 e esta logra alcanza mi chico som de jesús sub de su mantel e otro relato da bisa e ora com mís com zom de jesús e imediatamente es aquí contraste entre tratar buscar solución para problema cu hende versus buscar solución para problema cu cristo e doctor no por sin nada jes dos hay larga que por sale fo de problema nunca ok nan declare aid beh hand pero em m aquí cu jesús canando colomba wreck su man y esta logra mís cu es om di jesús sub isti y bíbl de bíbl e palabra y instantáneamente y inmediatamente e mes ora e e e e corriente eléctrico divino di jesús cu ta sané esta guardo saná bíbl inmediatamente ora que guardo saná et al atras esta cinta nemura jesús ta si tra para e multitud te quedas trae jairo ta comisa apuntar su mes bueno di con jesús aparte es discípulo nanta fly se to bat di con jesús ta screen wak may may y jesús ta lanza e pregunta ken amish kumi ora ques sus lanza en pregunta hey nantan y pregunta bueno estraño un multitud de hende ta siguiendo jesús papai wak lo que jesús na kai multitud esta partando ente repete pero senyor chie pregunta ei multitud non do jesús no 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 esak not un mish particular esak not un mish particular ma sinti ku poder asali foi mi ente poder no asali ma sinti ku poder asali foi mi e ora ei jesús ta ku e ta permiti e historia ku normal lo mes et tab adata segun emu e ak su pensamento un kurashon de anonimato nu ende no sa jesús ta si e publiko di kong jesús ta si e publiko jesús ta si e publiko pa abo haña un mensaje emu et tembla e ta pin dila e ta kai be valde vison la pia di jesús e ta visa senyor ta ami jes dos ai largo ma sufri di derrame di sangra pero mia pensa tu escuchami bo mia pensa mia imagina mia pensa kus si mi dis mis cu et zon di bo ist so lo mi guardo sana e ora kus ela pensa e sei e actua riba e pensamento e ela pensa e actua e vira e ora un intervención divino que te guardo sana e ora jesús dice esta ok de mi palabra mi para frase vai na paz mujer jesús jesús hace ora el relato y conocí de forma para gente tende para abo y ame a esa kiko apasa den tempo para ora conosce un pensamento no sabe que dios está capaz de por así que pensamento y fe ejerce den jesús et terminó ahora voy a analizar el relato aquí et terminó con el susto el susto me ayuda a indicar que él muñe aquí está relativamente young está para un joven posiblemente seguro en una casa pasa la condición de que pone un frey un mucho muñe que está inmundo que tiene hemorragia constante non stop está pálido ningún hende que frey empuñe yo tampoco em condición su familia no abandone amistad constantemente leo en hende está representado un hende solitario un hende sin un hende un hende cerrado un hende que no tiene solución un hende prácticamente de cap a fo quitar foi sociedad sin acceso na comunidad prácticamente un hende sin futuro si mese queda den condición representar muen el contexto de historia aquí también está para revelarnos el condición de estar inmundo levit levitico de levitico 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 25 25 de 27 levitico 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 agasta todo pero todo su lo que estaba de el gasté y no tiene recursos más y está representando gente baxi y gente con enfermedad aquí breve y no acceso a comunidad y tampoco iglesia y llega ni un camino ese mujer aquí está representado el doctor intenta lo peor documento extra bíblico y inspirado tratamento doloroso y derrame de sangre aquí de manera fácil distinguir sacamatriz de remedio y por stop no no es tiempo si Cristo no puede hacer nada para aquí desde dos largo desde dos años largo está en un derrame de sangre y bíblas de marco se ponen otro marco marco ponen un elemento marco se dice negu y cada día está la vida pió que viene ahora que busca el doctor está la vida pió cada vez está representando gente que está experienciando desgracia atrás y desgracia mientras más busca solución para su problema el problema complica más es gente que den dificultad mientras más solución busca la dificultad observa más y está más problemático ese es mujer aquí está representado en el book de marco se dice está buscando consejo de doctor pero está cada vez fío cuánto de nos buscó solución pero timbía caba pío si bota den en 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 más buscó solución timbía bota caba pío y mensaje aquí tapado y palabra clave da et taba da bí da cada vez pío just dos ay largo and to because emphasis de just dos bota nos pedí dios un cost of nos ten un prueba of cualquier cosa nos apura un simán dos simán ya nos descurra xa quibra corre limpi bay nos que tiene más de iglesia nos que tiene de dios que tiene de nada bía nos no tiene un nivel de tolerancia de absolutamente nada por bíbl nos mira que nada un registro de un hueco just dos hay largo para sufrir de un enfermedad y muñe aquí te representa hende nang di hurt hende no digno hende pekador hende kunang exclui foi comunidad ng religioso de bina ng enfermedad in ng kondisyong manera awe iglesia nant imbiata scrap hende pasomba nant un kondisyong nant pekador nant not digno aparentemente dita den santunan kwe santunan engel tam son kov doto kazo nant un kondisyong emu mwk kita represent en tim bim band sinagoga de kondisyong kubotah e iso la hurt no digno no en kere bota sintibu un porquería tiposiba un hende ku not in amigo manem avisa ku not in familia multitud mire nank estrobet ir kuk pia da mese pa y no llega e disipo la mese nant da kere mire per las esfuerso pa mese ku jesús hende ku acai hende ku apanya nank mese den problema di pika hende ku desviya e tipo di hende nank ei e mujer aki ta representan y terrible situasyon ora bota den un situasyon manere sa si bota wardo iknora of nant kuri kubo kamina nan miram e muir aki ora e pe yega sega jesús e mistera iknora e multitud cantidati hende kutam mira ei e binto antohop ibiya pa bo alcanza cos bo tingo iknora kinan ta bisa bo tingo iknora kinan ta pensa bo tingo tuma aksyon apesar ku otro hende no ke saro pa bo yega sega kristo kristu ta e solusion si emu wen akil abai trai disiple y otro hende na keda sin wardo sana awet in hende ku nota goza di bendishon di dios pa somma nanta beiz at waki disiple creyente ki no creyente ki tal persona da bisa antoh e hende nan eta troba nan nan ke yega iglesia nan ke yega kame kristu ta nan ta wardo privad di gran bendishon di kono se jesu kristu e gran bendishon di mira nan problema nan dificultad cambia dem un testimoni pa nan konta di su grandeza e su bondad nan ta anda sigi insisti na man di doctor nan em bes di bais kristu kuh porsi sega jesu porsi kik otru hende ta pensa porsi ignorar comportashong di hende pa po yega sega jesu hende timbiah asta mitte makinam me disipol nan nan lho bisa nan emu enki enki lak londuna emu enki di odiense ku jesu pa sombra jesu tim traball nan hopi mas importante di asi kudil kuh hende kuta impuro pero jesu ta otro jesu ta asi e milagre publico ako di kong jesu ta asi milagre publico porsi nan kuk kong 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 jesu asi milagre e publico porsi kong jesu asi milagre publico porsi e parte aqui konoci nanos la marco mateo nan turski biele den skritura imortaliz pa nos sa algo importante babel devisa ira bon atrove dios taba dake pa e hende nan sa ku e por hasi escuchami bon awo e por hasi lo ke bota pensa dios ta pabo lo ke bota kere dios por hasi pabo lo ke bota pensa em ue aki a pensa ku si mi michi ku es zom es zom so si nye papia mi michi ke zom aunque eta kulomba kanando mita sana mita wardo restaurar di lo kema binta sufrir je jes dos ani largo ela pense pero ora e esta si algo diferente foi opi opi otro hende ela combina el pensamento e con acción ela rexuman ora e ela actuar pensamento e ora con ela pense e actuar dios a bendicioner e a sane pa dun nos ave mensaje jesús sa ki bota pensa lo que bota pensa awo y lo que bota in dem curazón jesús está capaz de hacer pero tengo dar paso de fe ignorar tu rende y actuar arriba jes min sa quita bo pensamento ave quita lucha con quita dificultad quita bo problema quita desafío quita bo challenge quita bo si bo pensé so jesús por así lo que bo que cristo te vir pavo jesús di compras jesús dios riba tur pós apóstol pábola de visa no tin un cos dios de autos no tin un cos com mi no por dis ben soné y bot mira com mi por pese y no está sirvi dios pese y no está contento traído dios 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 no por así de uma glória de Deus, Jesus está margem, não tem nada mais prestigioso, que está amigo de Jesus, não tem nada mais incrívelmente bom, como está orgulhoso de gente, de um creyente, de um Deus omnipotente, Creador de Cielo, e terra da mão, e fontes de água, capaz de poder se torcer, capaz de poder salvar, capaz de poder handle qualquer dificuldade, essa é o meu pensamento, agora eu me atorio, e eu me atorio, esse é o nosso Deus, que prestigio tem, de um creyente, de nosso Senhor Jesus Cristo, que glorioso está, e não tem louco nem outro, Deus não estava aqui, para irmos aqui, vai de anonimato, para irmos aqui, milagre que passa, vai se inuende, mas está aqui, para irmos aqui, em 2020, com o que você pensa, Deus por honrar, o que você pensa, que está bom desejo, que está bom aspiração, que vou te lutar com ele, que vou te pegar com ele, quatro coisas difíceis, como o que? Para Deus handle, como tendo o meu pensamento, rec, em mãos de fé, confia a Deus, e Deus o honra, e Deus o bendiciona, de uma maneira assim, Deus logo na divisa, tem um motivo, do qual Jesus avisa, poder assalir foi mim, mas Jesus, não para claro, e coi, mira aqui, España de Jesus, depois de ser morto, não está custando milhões, gente, não está carregando, que pai, não está mantendo, porque, ah, a gente, não sabe, é pai, que está aqui, ah, não está, não, 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 tem um certo, igreja, não está vai, um caminho, com água, não é bendito, sabe, a água, de que, que está, ah, com um pai, sabe, a água, que é pai, que é de Jerusalem, então, você quer, você paga, qualquer copo é pai, Jesus, está querendo corrigir, um coisa, agora, diz, a poder, qualquer palavra, não, a sombra, poder, a sal, foi mim, Jesus, aclara, não, onde está, de mim, de pai, e co, está, onde está, de mim, mantel, e pai, está, onde está, mi pai, a te, coisa, foi mim, poder, a sal, a mim, a fuente, de poder, sanação, curação, restauração, bendição, e tudo, não está, mi pai, até co, foi, mi poder, a sal, e eu, a confesão, e ora, é pai, não, nada, sem mim, foi, mi poder, eu, a pensa, Deus, a honra, Deus, está, pago, o que, o que, pe, está, esse, é, o poder, com você, Jesus, com a acção, aqui, a demonstrar, com esta, é, Messias, creyente, não, para, sigilo, vini, derro, porque, ele, é, por, cambiar, o panorama, de, vida, completo, e, por, e, por, vira, costa, se, não, vai, correr, se, não, depois, sr, é, depois, que, restaurar, Cristo, por, duna, turco, Jesus, está, representando, a maneira, nossa, vista, fim, de, vida, maneira, de, conhecer, ora, quando, você, sofri, ora, dificuldade, ora, problema, que, não, problema, ora, Cristo, está, stop, Jesus, está, cap, e, transformado, vida, forever, e, E a vida que você vai viver depois, aí está outro. E eu vou por braça, por assim, turcos, por sombra. E agora que eu conheço Jesus, Jesus está para o fim. E a vida que eu sei que Cristo está para nós, ave. Você tem acesso ao homem potente. Agora eu vou pedir e para o donar. Agora eu vou pedir e para o donar. Eu vou pedir para o donar, mas eu vou pedir para o donar. 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 Mas eu vou pedir para o donar. Mas eu vou pedir para o donar. Deus não vai dar para o donar. Ele vai dar para o donar. E porque está triste. Mas depois eu também compreendeu de quanto? Dicou uma hora que depois o Senhor vai dar para o donar. E ela vai dar para o donar. Então eu não sei que vai mal. O donar para o donar. A gente vai ganhar me três, quatro, cinco, vira bandido, louca. Está caindo por aí. Então eu vou pedir para o Senhor. Não pode escapar de mim de donar. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o bom esparme, então tem que enviar a Deus, tem que enviar a Deus, Deus também, tem que enviar a Deus, e tem que enviar a Deus, e tem que enviar a Deus, até não tem que enviar, o Senhor, está omnipotente, está omnisapiente, está aqui, está com o inimigo, e tem o futuro completamente, Jesus está a fim, de uma maneira que eu estava a conhecer para mim, Deus está a desafiar a nós, para querer Jesus como Salvador, Deus está a proteger a sanação, restauração, recuperação, imediato de qualquer dificuldade, que eu estou a aderir, Deus está a botar a fé, e não é que a querer, é a pensar, então é a actuar, Deus está a mirar, a roupa e a gente está a querer e costa, mas não está a actuar, e como não está a actuar, tem que sentir que é problema, sentir que é dificuldade, sentir que é challenge, é desafio, bom mestre, mestre, atua, riba, lo que você pensa, então agora eu atua, riba, e agora eu vou guardar a bendição, Marcos 9, 23, te diz a Snegi, e Jesus a bissele, turco está possível, pa e sunco está a querer, turco está possível, Deus está a non-stop bem poder, turco está possível, se você quer, e sei que Deus, como está, Jesus avisa, Marcos 9, 23, Kiko está a coisa, que Deus quer, Jesus está a fazer, e profil de Deus, dor de por gente, que a gente quer, honra, não peticiona, e como você quer, você quer enviar a nossa oração, nossa oração, para autorizar, Deus para atua, mas sobre a Bíblia, de Mateus, que Deus, se acaba, promete, que nos pede, que nos necessitam, oração, da autorização, de Deus, para atua, tem passo de fé, com a amida, para dizer, oh sim, rala, renda, ou não tem essa, que também acuenta, que Deus, tem esse pensamento, e saque ora, e fé, de bota, genuíno, e saque ora, e deseo, de bocuração, tá bom, agora, diz uma acção, falso, para sombra, atrobe, e da Deus, e o livro, do goz, ora, como está genuíno, Senhor, está honra, boa fé, se boke, Deus, intervenção, aue, se bo, não, atua, bo pensa, sou, ou não tem, aí, promete, Coríntios 10, Jesus, te diz, e costan aqui, e costan, coa passa, que mué aqui, tu recostan aqui, a guarda, escribir, redactar, guardar, de escritura, especial, para nós, que te viva, den, e, fin, de tempo, abô, mientras, que, Jesus, está sana, e, mujer, aqui, e, tu, costan, que, da, clá, a, o, de acordo, com Jesus, estava, da, vai, um, camina, onde Jesus, estava, da, vai, cai, Jairo, o, sombra, Jairo, su, yu, mué, está, batata, mal, ganando, tabai, Jairo, su, cas, imagina, ah, kiko, Jairo, lo, penso, abô, wak, bôn, com Jesus, atende, tamé, Jesus, atende, que, anta, papi, canando, tabai, Jairo, su, casa, senugi, unje, criyan, anta, corre, bini, i, bintopa, Jairo, ieta, hala, ibisa, Jairo, su, oraya, no molos, dia, e, maestro, pasomba, boi, mué, amurikawa, be, e, visanos, Jesus, a, escucha, lo, que, el, avisa, anta, ora, ah, Jesus, te, escucha, ki, nanta, bisau, Jesus, te, tende, como, se, shonan, Jesus, escucha, ki, a, abisa, anta, Jesus, ta, jala, se, ka, i, da, bisa, jairo, no, teme, anta, Jesus, tu, usa, palabra, mágico, kere, solamente, kere, kere, no, teme, si, kere, no, teme, sigi, kere, Jesus, ta, sigi, kanabai, ki, interesan, Jesus, ta, yega, Jesus, ta, haya, e, hende, na, kumisa, yora, kaba, na, kumisa, kere, moña, di, grito, kwe, tambunan, kudure, kosnan, kudu, indikasjon, típiko, di, kwa, kwa, di, faye, si, lloramento, Jesus, trenta, dine, pa, mi, kwa, 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 Jesus, ta, lanta, e, mucha, e, for, di, mordo, kwa, prome, kumi, yega, ne, pati, lagami, pones, negi, wak, ora, kubo, analisa, e, istor, e, eta, suwamente, interesante, posomra, e, mweta, un, tipo, di, hende, y, jai, rota, representa, otro, un, di, hende, hai, rota, es, nang, dine, to, status, kwa, dine, liderazgo, kwa, kwa, jefe, nang, kwa, guia, kwa, dos, istor, nan, kwa, kontraste, jesús, te, mostravo, mes, un, kwa, e, mw, e, taba, dati, meste, jen, jende, tambe, jefe, nang, grandi, lotin, dificultad, no importa, kwa, para, bota, no importa, kwa, cio, bota, no importa, kwa, jefe, bota, semper, bota, bai, tin, necesidad, di, jesús, homba, grandi, gude, dirigi, e, sinagoga, e, jefe, e, tatin, mester, jesús, e, ah, tin, jende, tambe, corriendo, mercedes, bens, vivando, cierto, cambrinda, cu, tur, posi, shon, vida, brah, cu, dificultad, curazón, tamalo, cáncer, jesaki, yu, que, saia, ta, perde, ca, saden, ki, problema, cu, dificultad, pasombrano, tin, hende, gude, exento, di, problema, classe, lo, nos, capabo, di, necesidad, di, cristo, tur, pero, tur, hende, tin, gran, necesidad, di, intervención, cristo, jesús, te, patur, jesús, sabi, cas, di, e, hombor, aki, pasana, e, yu, e, paduna, un, indikasyon, quino importa, keng, bota, mita, ministra, et, ata, que, pasos, disipulan, comprondetam, apesar, que, hay, da, de, di, enemigo, y, na, mira, jesús, basa, e, mis, et, disipulan, e, ministra, indiscriminadamente, et, disipulan, ah, pero, disinagoga, pasant, 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 que, pasant, 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 jesús, a, a, yu, muria, no, 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 disipulan de cristo, no, jesús, amoste, c, altura, ha, comadurez, mita, ministrar necessidade de gente e também. Nós não mesmos de enemigo, não importa quem não diz, quem não agraça sobre nós, quem não diz, sim, ministrar e ser um discípulo de Cristo. Não torna, torna a merecer a graça de Deus. Jesus quer mostrar essa ação aqui. Independientemente de status Jesus está sana e eu de Jairo também e assim Jairo feliz. Não tenha medo, Jesus avisa Jairo. Quero somente. Awe, me te avisa, tu és namco da mirar-nos e te seguir-nos. Se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, maneira e muito aqui a mira e som de Jesus te passa e ela ela tem uma chance com Cristo, saliça-nos, restaurar. Jairo também, de Lomai e outro hende aqui, não está querendo, está ok para mim. Ameita, teke, busca Jesus. Suiua saliça-na, meita invita-nos, que siga-nos via, via nossa Facebook página e via nos devices, para botar-nos com Cristo, teke, botar-nos com Cristo, vai intentar, de combo da decondição que botar, para sombra botar, intentar straight vai com ele, não pode assim nada, intentar viajar com Cristo, teke, teke, tem que até com casino, não sei o que sabe, não sei o que sabe, pero Cristo mesmo, teke chance com Jesus, e logo me diferencia com Jesus por assim, não teke chance com o nome, com o nome, com o nome, teke com Cristo, e tenta, precisa passar no nome de Cristo, me dá pensé, me dá essa oração, ribadé, denso nome, com o coração limpo, e logo mira com Jesus, lo bem punda, net e bonita, e logo querre, den Jesus, para sempre. Ah, agora me diz, bis a sac e trove, também. Se botou uma nota, net, ora, curraio, atume desse chão, de bai, busca Jesus, suyo a vira, pio. Tem que agora, para que busca Cristo, conta vira pio, dico um, conta vira pio, então, WAC, não sei, vai chegar de, WAC, o wrestling, o wrestling, é uma luta livre, um pouco brutal, mas, eu devo usar o WAC, ora com o que nós chamamos, tech team, se botar a bow, botar briga, onde é verdade, bom enemigo, que, para botar, para mim, que, outro, para outro, bula, não, é uma teneba, na bopia, é uma briga, assim, tu tipo, para, e Rombor, não há a chance, de tec, e outros, humano, assim, eita, o diabo está assim, ora, eu vou dizer, eu vou, 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 sua palavra, eu vou transformar minha vida, eu vou, eu vou, ok, eu vou, eu vou, eu vou, depois, eu vou, o diabo, o diabo tem-a, o diabo tem-a, o diabo tem-a, ou a fé, o diabo tem-a, o diabo tem-a, o poder, o intervenção de Deus, está, lá, está, trovamos, constantemente, pero, ah, você persevera, 증, e busca, insistir, como, hai, Jesus, Jesus que me sabe Que é re solamente E agora você escuta É mal notícia É mal notícia É mal notícia Jesus tem mal notícia Jesus tem mal notícia Jesus tem mal notícia Jesus tem mal notícia E agora você sabe Que é re solamente A maneira de avisar Jairo Se você quer O que você mira É diferente E Jairo está seguindo e quer E está seguindo e quer E mientras que segue e quer Agora que quer Jesus está em milagro Minha humanidade Para Jesus não tem crise Crise é uma percepção humana Crise é uma percepção humana Agora que a gente Ser humano não pode fazer nada Como Cristo tem todo o poder Nunca pode ter crise Você vai pôr assim Não tem lá Se eu botar uma nota Boa aqui Normal Se Jesus está em um Doctor comum Um arts Um especialista Não mais especialista Doctor Porque eu tenho Dedicação A investigação Super Um top Super Reconocido Graduado De Harvard Doctor Ok Eu vou pegar um postdoctoral De Yale Então eu vou pegar um outro título Doctoral De Oxford De Turquia Europa Tá Ok Ora que chega lá Que está assim Constatar morto Um Ora que chega lá Lamentablemente Tuma notas Nagi Ela mora E por constatar E doctor E por constatar Ela chega lá Um humano Que chega lá Não pode ser Nix Pero o Cristo Tinha lá Cristo Llega E está morto Cristo Adrenta E den Terce Back Na vida E seita E poder Que tem Crisis Está Um percepção E um problema Humano Não divino Jesus Tinha Poder Jesus Está Indrechável Inmejorável Está Omnipotente E tem Saber Está Incambiável Está Infalível E não Está Falla Para Tinha Derecha Nada E tem Poder Para Mejora E está Top Caba E seita Lo que nos Dio está No Tinta Danza Para Señor Más Bien Dora Cristo Atarda Dios Atransforma E ora E Testimonio Di Jairo Jairo De un Testimonio Jairo Jairo Tinha Testimonio Jairo 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 Tarde com Abram, não põe aqui, aqui, aqui. Ele é assim, ele não abram Isaac, com despuesa, pululada, e eu viro um nacion grande, assim, Abram, super rico. O que Deus está dando, esta belt up, o que Deus sabe, o que Deus sabe, guardame, se é mais grande e pavo. Guardame, não é um chance, se é mais grande e pavo. Isso é o que Jesus sabe, se é mais grande e pavo. A minha relativa, não é que eu termina, avisando isso aqui. Não. Dentur e dois relatos aqui, e hende nam, Mestre, Sigi, Quere, Ora, Kukos, Nam, Abira, Pio. Ora, Kukos, Abira, Pio, Pajairo, Jairo, Mestre, Jesus, Dique, Quere, Solamente, Wap, Queda, Tranquil, Quere, Solamente. Ora, Kukos, Abira, Pio, Pai, Mue, Ela, Gasta, Tursus, Senna, Doctor, Ela, Kere, Ela, Rex, Mã, Mish, Que, Zom, De, Bist, De, Cristo, Jesus, Asane, Instantaneamente, Wap, Ora, Kukos, Awe, Se, Awe, Bota, Confrontar, Qualquer problema, Dificultad, Sigi, Kere, No, Stop, No, Descura, Xa, No, Kibra, No, Abandonar, E, Lucha, No, Bisa, Mita, Lego, Mais, Sigi, Kere, Fasso, Jesus, Ta, Trajando, Riba, Bo, Milagre, Jesus, Ta, Trajando, Riba, Intervención, Jesus, Trajando, Riba, Lo, Botin, Demomente, E, Jesus, Vea, Si, Algo, Pa, Boti, Sigi, Kere, Awe, Nochi, Ken, Bota, Bote, Refe, Di, Sinagoga, Of, Bota, Emu, E, Co, Abinta, Su, Fri, Pa, Dez, Doz, Ai, Bote, Sun, Co, Tingo, Lucha, Co, Algo, Pa, Dez, Doz, Ai, Co, Guardando, Bo, Sa, Largo, Riba, Dios, E, Senyor, No, Interveni, Ainda, Pa, Bo, No, Contestabo, Co, Dinandos, Bota, Awe, Bike, Invitabo, Na, Tec, E, Chance, E, Co, Cristo, Si, Yi, Kere, I, Hasi, E, Keremento, E, No, Solamente, Un, 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 Mental, Sino, Actue, Co, Cristo, Michi, Co, Cristo, Tuma, E, Action, Hasi, Lo, Que, Bo, Tinko, Hasi, I, Jesus, Seguramente, Lo, Bendiciona, Tenga, Si, Mang, Di, Refrescamento, Aki, Nos, Petisyon, E, Nos, Invitasyon, Na, Bo, Ta, Si, Bo, Que, Studia, Bible, Con, Nos, I, Preparabom, Pa, E, Campaña, Nang, I, Actividad, Nam, Cudabini, Wack, Ribba, Nos, Pagina, I, Manda, Nos, Un, App, I, Inscribibom, Mes, Join, Et, Profesional, Nand, Inscritura, Finalmente, Adquerir, Conocimento, Go, Tim, Este, A, Bo, Porta, Preparar, Pa, Ora, C, Cristo, Bin, Atro, Si, Bo, Que, Acepta, Jesus, Tambi, Mes, Gosto, A, We, E, Invita, Xong, Tabini, Na, Cada, Un, Di, Nos, Si, Bo, Que, Renovar, Babini, Tacana, Camin, Dan, De, Jesus, Pero, Para, Outro, Motivo, Bo, No, Bine, Iglesia, Mas, A, O, Que, Jesus, Ofrecer, Bo, Oportunidad, A, Bo, Relacion, Cune, E, Que, Iglesia, Turcos, Guardo, Restaura, Guardo, Incorporado, Hermandad, De, Iglesia, Atro, Be, Guardo, Guardo, Restaura, Tocar, Pan, Nos, Senhor, Jesucristo, Quando, Dinos, Que, Visa, Senhor, Mi, Que, Rack, Mi, Mang, De, Fe, Mi, Que, Pa, Bo, Escucha, Mira, Lo, Que, Mita, Pensa, Y, Ondra, E, Pensamento, E, Deseo, Comitin, E, Mané, Bajasi, E, Mujer, Señor, Ondra, Mi, Pensamento, Da, Manera, Bajasi, E, Mujer, O, Dios, Densu, Gracia, Por, Bendicho, Nabu, Amigo, Orochon. 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 Jesus, De, Misero, Matocanet, Ei, Sombis, Submangai, Isu, Amora, Sanami, Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, de miser. Mã-tô-can-et, ei, som-ti-su-mã-ntal E-su-am-or-a-sa-an-am-i Mã-tô-can-et, ei, som-ti-su-am-or-a-sa-an-am-i Mã-tô-can-et, ei, som-ti-su-am-i Mã-t-i-s-p-i-исс-i-ti, ma-t-i-s-i-ti-de-te-que-mi-cie-res Si-eta, Ressus, mi-tu-xi Ressus E-ta, Ressus, de-mi-ser-ma-tô-can-et, ei-eh Som de sua mandal e sua amor a sanar. Um oração final. O que é bom? Manhã à noite. É a última noite. Nós aguardamos um mensagem especial para a última noite. Quando nós aguardamos o caminho do seguinte dia, nós aguardamos um momento que nós aguardamos o tema de uma chance com Jesus e a imortalidade. E o que mais deseja, o que a ciência a luta sempre começa a alcançar, Jesus está primitindo-se. E amanhã à noite, nós aguardamos uma noite grande. Se estava lá um dia, como será falta, estava lá um dia a dia. Amanhã à noite, nós aguardamos uma noite especial. Lá nos vamos nas cabeças e nós vamos rezar. Eterno Senhor, a noite nos chamamos de Dange. Um vez mais, nós por a mira, um de bojabilidade, um de capacidade e por leza, pensamento, honra, o que nós pensamos. Agora que nós actamos. Eterno Senhor, a você só que nós luta, nós dificulta, um de largura também que algum de nós prova a vida dura. Eterno Deus, você sabe cada vez que nós tende uma mal notícia. Ah, mas atende, Senhor, ora que nós também atende. E você está capaz, Senhor, de intervenir, basta nós querer e nos seguir cá na cubo. Talvez aí, a noite nós está rogando, ó Deus, vamos poder transformar nossa circunstância, vamos poder cambiar completamente a situação com nós. Nós queremos, Senhor, e nós queremos ter a chance, nós queremos, Senhor, e queremos ter fé e mexi, cubo, para a mira, boa intervenção instantânea. Bendicionar a cada gente que tem lucha, dificuldade, desafio, desafio de qualquer tipo. E honra, Senhor, na fé, de boa maneira, a minha palavra avisa, a pessoa que quer, tudo que é possível. Agora, com o nosso trabalho nos distintos casos, na nossa vida, de boa mão, rogamos bendição e rogamos guia, e pedimos, Senhor, para amanhã, a noite, com a nossa cruzura, e a noite, e refrescamento, e reavivamento espiritual aqui, com a porta conosco, manifestando de uma maneira especial. Nós adunamos nosso coração, e te pedimos guia, e nos torredia, na nossa vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.